alô galera do youtube pessoal que segue aí o sítio salada saladas produtos da terra www.saladasprodutodaterra.com.br acesse o nosso site, tá certo? e a nossa página do youtube também, deixe o seu like para a gente continuar aí, nos ajude aí nos vídeos e inscreva-se também no nosso canal bom, hoje eu vou falar a respeito de variedades de pitaia, de mudas de pitaia que alguns membros aí que nos seguem, falou que compraram algumas mudas e receberam outra muda compraram uma branca, receberam uma vermelha, compraram uma vermelha e receberam uma branca então hoje eu vou mostrar para vocês aí algumas variedades que nós temos aqui para que você compre, o ideal é você comprar de um local que tenha já nome no mercado aí para você não ser enganado, mas quando você for comprar peça foto da muda, do fruto se tiver para que você não compre gato ou lebre, tá? então eu vou mostrar para vocês aqui algumas variedades tá bom? a mais comum que nós temos aqui no nosso sítio, sítio salada, é a pitaia vermelha de polpa vermelha, tá? e essa aqui é a variedade costa rica, então vocês podem ver aqui o estilo dos espinhos os gombos aqui, logicamente que não é todo mundo que consegue identificar, mas são diferentes, os galhos são diferentes de variedade para variedade para variedade, então o fruto também, aqui é o fruto da costa rica é um fruto arredondado, grande entre 550 a 600 gramas, tá? esse aqui é o fruto da costa rica tá bom? vou mostrar mais uma muda aqui da costa rica, para vocês verem olha o desenho, três lados, tá? a costa e o modelo de gomo e espinho, tá? mais uma costa rica, para vocês verem aqui ó, costa e os três lados, sendo que a costa rica, como as outras variedades de pitaia, tem galho que tem quatro lados, que a gente chama de galho guia, é normal, né? sempre quando você planta um pé de pitaia sempre num pé de pitaia tem um ou dois galhos guias, que tem quatro lados, isso aí é normal, tá? então essa aqui é a costa rica, tá bom? a próxima variedade, também é mais comum, tá certo? é a pitaia branca, tá? é a vermelha de polpa branca, tá? o gomo, também, diferente e tem uma característica que você pode identificar, ela tem a parte da quina aqui ela tem uma parte que é branca, ó, esbranquiçada, tá bom? e em termo de gomo, ela é diferente da vermelha ó, aqui a vermelha, se vocês puderem ver, é diferente o gomo, o estilo de gomo é diferente vermelha de polpa vermelha e branca, vermelha de polpa branca, tá? vou pegar aqui mais uma muda da vermelha de polpa branca, ó, vermelha de polpa branca essa aqui é de polpa branca, né? características de galho em relação à vermelha é diferente o modelo de gomo, o modelo de espinho, são espinhos menores, tá certo? então vermelha costa rica, branca, tá? a próxima variedade é a colombiana, amarela colombiana elas são um espinho, né? é diferente também, o espinho dela não aponta para cima como as demais, o espinho aponta para baixo, tá? geralmente são galhos um pouco mais finos essa aqui é amarela com espinho colombiana tá? parecido com amarela com espinho colombiana tem a pitainha do cerrado, tá? pitainha do cerrado também é bem parecido com a colombiana com espinho para baixo também, só que menor olha aí, colombiana, colombiana, pitainha do cerrado então se você olhar aqui, são também, são mudas diferentes então tem que aprender a identificar tá certo? a próxima, aí sim, aqui é a baby a baby, pitainha baby do cerrado essa aqui é a baby, tá? olha aí, baby em relação a pitainha diferente também, ó estilo diferente baby, pitainha do cerrado pitainha do cerrado e baby do cerrado tá? são diferentes vocês podem ver aqui, são diferentes tá? aqui essa aqui, nós chamamos aqui de Nicarágua gigante aqui o fruto, é um fruto oval bem grande, tá? e a pitainha Nicarágua gigante ela se caracteriza pelo tamanho dos espinhos vocês podem ver aqui que são espinhos bem grandes são espinhos grandes, né? não tem, pelo menos aqui no nosso sítio não tem nenhuma pitainha que tenha um espinho maior que essa daqui então essa aqui é a Nicarágua gigante aqui é a pitainha Nicarágua que tem a característica, é fácil identificar Nicarágua porque ela tem esse pó, como se fosse um pó branco aqui ó, ela tem tipo como se fosse uma proteção dela um pozinho branco né? ela tem um pozinho branco aqui ela não tem muito, mas geralmente nas costas aqui, ó ela tem essa característica essa aqui é a Nicarágua tá? por final nós temos aqui a molda da amarela Golden Highlands que também em relação a gomo, é diferente de todos espinho bem pequeno ó, espinho bem pequeno totalmente diferente da pitainha Costa Rica são bem diferentes em termos de gomo tá? bem diferente da colombiana da amarela colombiana então aqui são as mudas da Golden amarela Golden Highlands então quando você for comprar suas mudas você tem que comprar né? e saber pedir as fotos pedir aí né? as fotos da matriz de onde o vendedor vai tirar essa essa muda e fotos dos frutos também então fica aí a dica né? você que queira comprar você pode ver aqui nós temos um bastante mudas aqui da variedade Costa Rica então se você tem interesse em investir na pitainha entre em contato conosco vai ficar o nosso vai ficar o nosso telefone aí nosso WhatsApp tá certo? e entre em contato conosco aí você queira investir na pitainha se você queira precisar de alguma dica aí fale conosco inscreva nosso canal e tem nosso Instagram também arroba salada produto da terra ponto com aliás arroba salada produto da terra é o nosso Instagram tá? nos siga lá no Instagram também fica um abraço a todos aí do sítio salada